Oi, turminha, tudo bem? Olha só, Prolu e Pronate aqui. Tudo bem, turminha? Como nós iniciamos o ano juntas e vamos, finalizamos o ano juntinhas aqui com vocês, tá bom? E olha, Prolu tá com um papelzinho aqui, por quê? Porque tudo aquilo que eu e a Pronate gostaríamos de dizer pra vocês, às vezes as palavras irão fugir. Então, algumas coisas que queremos nos expressar para vocês, vamos transmitir agora, tá bom? Por isso a Prolu tá com uma colinha aqui. Então, vamos lá, meus amores. Peraí, já pegaram? Pega lá, gente. Eu trouxe porque... Ó, vocês vão entender. Pega lá, pega lá. Vai ser preciso, Prolu? Dá uma pausa e vai lá e busca. Já tá pronto, agora pode ler. Então, vamos lá, meus amores. Vocês se lembram quando iniciamos o ano letivo? Lembram? A Pro vivia trocando o nome de todos vocês. Quem se lembra? As duas Pro vivia trocando o nome de todos vocês. E vocês falavam o quê? Não, Pro, eu sou a, eu sou o... Isso era muito comum quando iniciamos. Ainda bem que tivemos a oportunidade de vivermos bons momentos juntos. Quem se lembra do nosso Carnavalores? Vocês se lembram do nosso Carnavalores? O nosso tema fez toda a diferença nesse ano da pandemia. Lembra qual era? Paciência! Este era o nosso tema. Então, logo, tivemos que nos distanciarmos. Lembro como se fosse hoje. Dia 16 do 3 do mês de março, em uma segunda-feira. Foi quando falamos tchau, até breve. Só que não imaginávamos que esse breve não voltaria esse ano. Começamos nossas aulas EAD, gravadas no dia 20 do 3. Ah, crianças, se vocês soubessem como foi difícil gravar tudo aquilo que gostaríamos de ter feito juntos, de todos vocês, não foi fácil. Mas vocês estavam ali, dando força, tanto para a Prolu quanto para a Pronat. Logo, começamos as nossas aulas online e pudemos começar a matar a saudade. Conversamos, brincamos, demos muitas risadas durante nossas aulas. Mas sem o que confessar, que não é igual se estivéssemos todos juntos. Assim, juntos, poderíamos nos abraçar, dar aquele beijo de bom dia, dar aquele aperto de mão e falar até amanhã. Mas essa manhã não foi possível esse ano. É muito difícil para nós duas tentarmos dizer as palavras mais lindas hoje. Mas saibam que cada um de vocês vão deixar saudade. Esse ano vai ficar para sempre gravada em nossas memórias. A vocês, mamães, papais, vovós, titias, enfim, todos vocês fizeram muita diferença na vida de seus filhos. E na nossa fizeram muita diferença. Obrigada por cada toque, por cada mensagem, por cada minuto de atenção de vocês. E hoje, pro Lu e pro Nat, deixa aqui o nosso muito obrigado. E vamos dizer mais uma vez, até breve. Até breve. E agora, a Pro Nat vai trazer para vocês uma música que pudemos compartilhar naqueles momentos e que estávamos todos juntos. Agora é com a Pro Nat. E aí, crianças, vocês se lembram? Começa com Lá, 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 Lá. Prova lembrando vocês. Lá, 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 Lá. Lá, 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 Lá. De novo. Vamos lá. Tempo, 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 mano, velho, falta um tanto ainda eu sei Pra você correr macio Como os unho novo você dá Tempo, 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 mano, velho Tempo, 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 mano, velho Vai, 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 vai Tempo, amigo Seja legal Conto contigo Pela madrugada Não me derrubo no final Ah, 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 ah Ah, 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 vai, 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 vai Tempo amigo, seja legal, conto contigo, pela madrugada, só me derrube no final Lá, 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 Legenda Adriana Zanotto